Ei, você que quer se vingar de um inimigo Pai Francisco, eu quero que essa pessoa sofra um acidente Eu quero que essa pessoa aconteça algo sério com ele ou com ela Porque já fez de tudo para me derrubar Antes dele, do que você, né? É lógico que a gente age sempre para não ter inimigo Mas se alguém está insistindo em ser seu inimigo Que ele saiba a força daqueles que te protegem Você vai pegar uma folha Vai escrever o nome da pessoa 21 vezes Vai pegar uma frigideira, uma panela velha Se quiser usar panela nova, pode usar Mas o interessante é que essa panela vai para o lixo depois Vai pegar azeite de dendê Vai colocar aqui nessa panela Vai pegar óleo queimado Sabe óleo de um motor queimado? Vai em uma oficina, pede um pouquinho Eles dão, é de graça Aí você coloca a folha Com o nome da pessoa Escrito 21 vezes O azeite de dendê O óleo de motor queimado É óleo de motor, tá gente? Queimado, velho Pega 21 alfinetes Coloca aqui dentro Leve ao fogo E deixe esquentar bem, ferver, queimar Enquanto está queimando Você vai mentalizar que essa pessoa encontre nas forças dos meus protetores Cada um tem seu protetor, viu meu povo Independente da religião Cada um tem seus sentinelas Todo mundo tem aquela energia mais positiva E aquela energia um pouquinho mais pesada Eu costumo dizer que ninguém é só bom Ninguém é só ruim Mexeram com você Você já tentou fazer paz Nem está dando Resolva isso de uma vez por todas Essa pessoa vai levar uma lição Mas uma lição Vige Maria, viu? Nunca mais ela vai Se colocar à sua frente Para ser seu inimigo Essa simpatia Não tem dia da semana Não tem fase da lua Mas você tem que fazer com raiva Tem que fazer com raiva Só que eu te dou uma sugestão Antes de você fazer essa simpatia Que é uma simpatia forte Você pega uma vela branca Acenda essa vela Dentro da sua casa Coloca um copo com água Peça ao seu anjo da guarda Que te proteja, te guie Que te limpe ao final dessa simpatia Deixa a vela terminar de queimar Enquanto está queimando Vai lá e faz isso Para você ter essa proteção Para nenhuma energia negativa Ficar dentro da sua casa Vai ficar com você Gente, porque existem pessoas Que a gente faz tudo certinho A gente é amigo A gente é tudo Mas tem gente Que só quer o nosso mal Você aí Que está sofrendo Que está sendo perseguido A pessoa entrou na sua casa Roubou a pessoa que você ama Aquele safado Aquela safada No seu trabalho Você fazia de amigo E saia lá Tando tudo Que era só de vocês Para o líder Para o gestor E te ferrou Ah, espera lá Você colocou uma pessoa Para trabalhar Dentro do local Onde você trabalhava A pessoa puxou seu tapete Você dava de comer Para os filhos dessa pessoa E a pessoa te traiu Espera um pouquinho Faça Mas só faça Se você foi realmente injustiçado Só faça Se você já tentou harmonizar E a pessoa só está te ferrando Te ferrando Não tem dia Não tem fase da lua Mas faça com raiva E peça Aos seus protetores Que corromgiram Essa pessoa Ou vai sofrer um acidente Ou vai mudar Muito mais rápido A vida da pessoa Vai virar um entreviro Saiba Para quem você está fazendo Tá bom? Se quer mais informações Não se sente preparado Para fazer um trabalho Tão forte como esse Me procure Pai Francisco Depois que ferveu bastante Que até esfumaçou Esfumaçou O que eu faço? Desligue o fogo Pegue um saco de lixo Coloca isso aqui Dentro E leve Num terreno baldio Ou num rio bem sujo E jogue Dizendo De hoje em diante Sua vida vai para trás Porque você mexeu Com a pessoa errada Bata o pé Esquerdo Três vezes no chão Vire as costas E vai embora Não precisa acender vela Não precisa fazer nada É só mentalizar Deixe queimar Depois coloque Num saco de lixo Vá para a rua Encontre um terreno baldio Ou um rio bem fedido De costas Jogue E bata o pé Esquerdo Três vezes Mentalizo Falo o que eu acabei de dizer Tá bom? Quer ajuda? Meu WhatsApp 11 9 89 80 07 63 11 9 89 80 0 0 0 07 63 Telefone do meu consultório Fixo 23 37 57 92 Tem também 11 11 3255 2 005 Hoje eu estou virado no jiraya 08 10 23 23 24